Se eu não estou ali É muito fácil pra te ouvir Onde vou estar Se eu gostei mesmo por sentir Que aquele cutique Eu vou vivendo lá É lá que eu deixo toda A minha refusão Se eu machucar ninguém Da minha relação Toma, toma, toma Todas que eu puder vencer Tem que ser assim eu sou Não tem solução Mas tem que chegar em mim e eu te vou Tem que ser assim eu sou Não tem solução Mas tem que chegar em mim e eu te vou Se eu não estou ali É muito fácil presumir Onde vou usar Onde vou usar Sempre compromete Sempre compromete Tem que ser assim eu sou Não tem solução Não tem solução Mas tem que chegar em mim e eu te vou Não tem que chegar em mim e eu te vou Não tem solução Não tem solução Não tem solução Não tem solução Eu tenho sangue Eu tenho sangue A sangue sujou 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 Obrigado.